Música 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 Olá amigos, aqui estamos uma vez mais na pizca de l'aguila aqui na Evans Vamos ajudar um tempo aqui Como podem ver, a manzana está muito boa Tinha muita fruta este ano, como que fez bem que não caiu muita nieve Como podem ver aqui, a Evans cria muita gente Então, aqui estamos aqui encontrando uma cidade para agarrar um novo corte Esta manzana é meio rara de pizcarla porque se pizca sale com seu retoño Por se não se destupra, é um pouco delicado na pizca dessa manzana E aí E aí . 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 Chulada, pura chulada, meus amigos. 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 E aí está a segurança, traz sua rádio. E aí O que é que está bem caliente? Estarão a uns 80ºC? Eu acho que sim. Depois, com o plástico que tem aí abaixo, para pegar a coluna de manzana, se fica mais caliente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL